Ajeita a bola, prende demais, ele abusa do jogo pessoal, demorou, soltou, então para a mão, preparou Carte, gol, goleiro, segurou, na gol, entrou, caraca, tocou pro gol Quando vai fechando, Miller é gol, vai gol! Brasil GOOOOOOOL! Brasil GOOOOOOOL! jewel Junte essa bola, pro gol Brasil, uma esperança no ar, esse chute tem cheiro de felicidade, Miller, 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 turucida brasileira, olha as nossas bandeiras sacudidas pela festa da nossa torcida, o verde e amarelo se esparramando por aqui, é gol de Minera, é gol, é gol do Brasil, o tempo passa, 37 minutos de jogo, torcida.